O capítulo 32 do livro de Ezequiel apresenta uma profecia de lamento pelo faraó e pelo Egito. Deus diz ao profeta Ezequiel para entoar um lamento, comparando o faraó a um leão entre as nações e a um crocodilo nas águas. Apesar de sua grandeza, Deus o pegaria com sua rede e o arrastaria para a terra, para que todas as aves e animais se fartassem de sua carne. O sangue do faraó encharcaria a terra e os astros do céu escureceriam. O Senhor executaria a destruição de faraó, fazendo com que muitos povos ficassem consternados, inclusive aqueles que não conheciam faraó e o Egito. E a profecia continua e anuncia que a espada do rei da Babilônia viria contra o Egito, destruindo sua soberba e derrotando a sua multidão poderosa. O gado que estivesse pastando nas águas abundantes também seria destruído, mas as águas voltariam a correr tranquilas. No dia da queda do Egito, as cidades das nações entoariam uma lamentação. No décimo quinto dia do décimo segundo mês do décimo segundo ano, Deus novamente falou com Ezequiel. Ele disse para lamentar sobre as multidões do Egito, dizendo-lhe para descer às regiões mais profundas com aqueles que morreram pela espada. Deus falou da destruição da Síria e Elão, dizendo que todos aqueles que semeavam o terror jaziam mortos. Amigos queridos, a profecia de Ezequiel, essa que estamos lendo agora, mostra os juízos de Deus contra a faraó e o Egito, que haviam desobedecido e se afastado do caminho do Senhor. Também mostra que a justiça divina não se limita a uma nação ou a um povo, mas se estende a todos aqueles que foram injustos e semearam terror na terra. Esta profecia é um chamado à reflexão sobre as consequências das nossas ações e sobre a importância de seguirmos o caminho de Deus para não experimentar as consequências do pecado. Queridos amigos, queridos irmãos, cabe aqui uma reflexão muito importante. O poder e a autoridade têm seu espaço e sua necessidade, claro. Mas quando o poder nos torna orgulhosos e arrogantes, está na hora de uma avaliação séria. O que foi dito para o Egito e o faraó vale para nós. Não permitamos que influência, poder ou autoridade nos corrompam. Pensemos nisso com carinho. Ótimo dia para todos nós. O que foi dito para o Egito e 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 o Egito A CIDADE NO BRASIL